A Pluto TV recebeu mais 3 novos canais. Nesse vídeo você vai saber quais são os canais e como utilizá-los diretamente do serviço. Vamos lá? E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre a Pluto TV, que pra quem não sabe é um serviço de canais de televisão que você pode assistir gratuitamente, direto aí, do seu celular, do seu tablet, computador ou até mesmo da Smart TV. Aqui no canal nós já fizemos um vídeo sobre como você consegue usar a Pluto TV diretamente da sua televisão. É só você clicar nos cards que você vai conferir. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás aí, falando também sobre alguns canais que a Pluto TV tinha recebido e até mesmo na mesma oportunidade, a Samsung TV Plus também tinha recebido aí alguns novos canais. Mais uma vez a Pluto TV atualizou o seu catálogo para o Brasil e trouxe mais 3 novos canais. E como você sabe, aqui no canal a gente vai direto ao ponto. Já vou falar pra vocês quais são os novos canais que chegaram ao serviço. E dois deles são canais infantis. O primeiro deles é o canal Reino Infantil. Pra você acessar na sua Pluto TV, é o canal 717. É um canal infantil com muitos personagens e músicas aí voltado para as crianças. E tem conteúdo aí 24 horas por dia. Então é um canal bem interessante pra você que tem criança em casa, né? Ou que vai receber alguma criança também em casa. Se você colocar lá, a criança vai se divertir com muitas músicas e também personagens infantis. O segundo canal também é um canal infantil. É o canal Baby First. Ele é o canal 702 da Pluto TV. Ele é um canal voltado pra educação infantil. E é voltado pras crianças aí que estão começando a aprender. Então o canal ensina as crianças aí por meio de jogos, músicas, cores, números, arte. E também conta com muitas atividades pra você desfrutar com a família. Então é um canal que acaba sendo muito legal pra você que tem uma criança em casa. Principalmente aquelas mais novinhas. E o terceiro canal que a Pluto TV recebeu, também é muito interessante. É o canal Pluto TV Filmes Nacionais. Ele é o canal de número 81. Como o próprio nome já diz, nele a Pluto TV traz os principais filmes nacionais aí. Filmes brasileiros pra você poder assistir por lá. A ideia é trazer filmes realmente de bastante renome com os principais atores brasileiros aí do cinema. Bom, então também é um canal bem interessante pra quem gosta de assistir filmes. E principalmente pra quem curte os filmes brasileiros, né? Os filmes nacionais. Bom, e basicamente é isso. Como vocês viram, são apenas 3 canais. Mas é muito legal. A Pluto TV tá sempre atualizando o seu catálogo. Sempre trazendo novos filmes. E eu achei isso bem interessante. Preciso fizar que esse conteúdo já tá disponível pra você acessar. Se você acessar a Pluto TV, você já vai encontrar esses 3 canais que eu citei aqui. Vale lembrar que o catálogo da Pluto TV antes tinha aqui no Brasil 33 canais. Agora com mais esses 3, você tem acesso a 36 canais. Totalmente gratuitos, tá pessoal? Você não vai pagar nada pra poder assistir. E basicamente é isso, tá? Vídeo rápido, informativo, pra mostrar as novidades da Pluto TV pra vocês. Conta aqui embaixo o que você achou. Se você já abriu algum desses canais, qual deles você mais gostou. É super interessante pra que outros usuários do serviço possam também ter esse feedback. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever, pois aqui tem vídeo novo todos os dias pra vocês. Se não for pedir demais, segue também a gente no Instagram. É só buscar o TTU Tutors que você encontra o nosso perfil. E pode seguir a gente por lá também. Valeu, até a próxima. Muito obrigado então. E tchau, tchau.